O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, esteve no povoado Riachão, onde visitou a comunidade e vistoriou os trabalhos de construção de um sistema simplificado de água. O poço já está perfurado e agora o trabalho é de interligação da água até as residências dos moradores. Só a distância daqui para lá é muito complicado. E tendo água em casa é melhor? É melhor ainda, muito mais melhor. A gente sabe que a água é vida e hoje aqui as pessoas do Riachão só têm a agradecer. A gente vem lutando para que isso aconteça e hoje o Fábio Gentil vem realizando esse sonho, esse compromisso que ele fez, compromisso de campanha. Nós tínhamos assumido um compromisso, honramos nossa palavra. E agora, venço para cá, na perfuração de um poço. O poço está perfurado, nós vamos trabalhar na redistribuição dessa água. Esse é um sonho que a comunidade realiza. É um sonho e um desejo que todos têm, porque a água é vida. Na ocasião, o prefeito visitou uma escola de Taipa, onde autorizou a construção de uma nova escola. Os trabalhos devem ser iniciados logo que finalizar o período letivo de 2019. Não tem coisa assim que a gente não tem nem palavras. É agradecer, só temos agradecer. Já autorizamos o processo licitatório e assim que o processo esteja pronto e as aulas estejam deste ano de 2019, fim dado, nós vamos derrubar a escola e construir uma nova escola, dando uma educação de qualidade na infraestrutura, já que os profissionais que aqui estão são profissionais capacitados à altura do que essas crianças precisam. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer!